O segundo item é o item de gêneros e formato. Gênero, gênero de terror, ação, ficção científica, é o definidor do seu projeto. Lembre-se sempre de colocar em ordem o principal gênero e coloque no máximo mais outros dois gêneros, sempre em ordem decrescente. Então, por exemplo, você tem um terror dramático. Então, qual que é o foco? Se o foco é o terror, então ele é terror e drama. Se o foco é drama, o drama vai vir em primeiro lugar. Vai ser um drama com características de terror. Drama, terror. E se for um drama com características de terror e um pouco de romance, então é drama, terror e romance. Aí, se é um romance com características de terror, romance e terror. Então, sempre coloque em primeiro lugar, na questão do gênero do projeto de você, o gênero principal e coloque os gêneros secundários. No máximo, três gêneros. O outro item é formato. Formato é uma minissérie, uma série, uma supersérie, uma série antológica. Depois eu vou explicar para vocês, vou dar alguns exemplos desses formatos para vocês entenderem. Outra coisa que você pode colocar nesse item é o público-alvo. A minha dica é o seguinte, você só coloca o público-alvo se você sentir que é relevante para o projeto. Se você tem algo a dizer sobre o público desse projeto. Então, de repente, você tem um projeto que é focado para uma geração jovem, então você está se conectando a essa geração jovem, então esse projeto tem a ver com isso. Ou você está fazendo um projeto pré-escolar, para um público pré-escolar. Então, você está trazendo características que vão ser relevantes para esse público.